Olá, menináticos! Tudo bem com vocês? Hoje temos resenha de hidratação, tá? Que deixa o cabelo... Olha isso! Olha este cabelo! Que deixa os cabelos bem macios, com brilho, com este balanço sensacional! E uma resenha, tá? De um produtinho maravilhoso, bem baratinho, BBB, que eu sei que vocês adoram E que ela entrou na minha etapa de hidratação Gente, vocês que gostam dessas hidratações que prometem cabelos desmaiados Não, essa daqui, sabe? É aquele tipo de hidratação que até o nome dela dá ordem pro seu cabelo, tá? E qual é a resenha da vez? É a desmaia sem dó e nem piedade Pois é, gente, essa hidrataçãozinha aqui, que toda mão que eu vou na loja eu vejo Que é da... Acho que é... O... My Cosmetics, tá? Que eu vejo lá na lojinha Ela tem shampoo e condicionador, mais hidratação E eu sempre venho adiando pra comprar essa semana e resolvi trazer ela pra vocês Tá? Ela é a desmaia sem dó e sem piedade É... Todo mundo pode usar, todo mundo Tanto anezada, como cacheada, pode usar aí à vontade, tá? É... Essa máscara é uma máscara hidratante, nível máximo e ela é Palalopo Então pra você que faz essas técnicas aí, ela é liberada a Palalopo Tá bom? Ela contém 500 gramas e se eu não me engano Eu paguei exatamente R$ 22,50 em um pote de 500 gramas Hidratação super cheirosa, branquinha, desembaraçante, que é o que eu mais gosto de uma hidratação Ela não é... Ela é consistente, tá? E ela deixa um cheirinho maravilhoso nos fios Bom... É... Modo de usar Você vai lavar o seu cabelo com shampoo Vai tirar todo o excesso de água na toalha E vai vir mexa, mexa aí Iluvando os seus fios Deixa agir de 10 a 15 minutos Enche a água, condiciona e finaliza como desejar E o resultado, gente, logo na retirada você vê que o cabelo desmaia na sua mão Aquela sensação de um cabelo desmaia na sua mão na lavagem Você passa a mão àquele cabelo macio, maravilhoso E pra quem escova e prancha o cabelo facilita bastante, tá? Pra quem é cacheada, ela vai dar uma super nutrição nos seus fios Vai deixar eles bem macios e bem sedosos É maravilhoso Olha este cabelo Olha o brilho Olha a leveza que ela dá nos fios Fora isso, as minhas pontas que estavam ressecadas Não estão mais Estão bem hidratadas mesmo, tá? Então, tá de parabéns Vamos lá ver o que a empresa fala aqui, né? Bom, você lançou o desafio Hidratação, fios sedosos e brilhantes A gente trouxe o desmaia sem dó e sem piedade para superar suas expectativas Aqui tem uniquitante vegetais e arginina para desmaiar real A nossa máscara é do tipo Passou e já viu o resultado Realmente Ela dá o resultado na hora Na hora mesmo, você já sabe que a hidratação é porreta Né? Cabelos condicionados, sem pontas duplas, sem frizz e com muito brilho E muito fácil, né? Depois do shampoo, espalhe a máscara, delisando com a irmã, mexa, mexa Deixa agir por aproximadamente 10 a 15 minutos Se usar toda a linha que eles falam aqui Você vai ter um resultado melhor e satisfatório Eu comprei só a hidratação e achei ela maravilhosa Ela realmente cumpre o que fala Deixa o cabelo bem desmaiado E é super baratinha Gostei e amei Aqui eles não falam qual é os agentes uniquitantes, né? Vegetais, mas... Ela contém óleos vegetais e arginina Ela só não me diz que óleos são esses, tá bom? E ela é liberada aí para a técnica de low-pull, tá? De 500 lamas Se não me engano, acho que tem um pote de 1kg E tem o kit completo Shampoo e condicionador também, tá? Vocês encontram em qualquer loja de cosméticos É fácil de achar, tá? Eu acho que pra cada cidade aí É um valor Aqui, se não me engano, eu paguei Eu fui 22, eu fui 23,50 Se eu não me engano, o shampoo tá de 15 O condicionador 17 Nesse preço, mas varia muito de cidade em cidade Pra quem mora aqui em Salvador Eu achei essa máscara lá na Caiacaiada Aqui em Cajazeiras Mas você acha ela em qualquer loja de cosméticos Aqui em Salvador Ou aí na sua cidade É bem baratinha e vale super a pena, tá? Diquinha da semana da Lili Tá certo? Desmaia sem dor e sem piedade Hidatação, gente Maravilhosa Essa aqui Virou uma das minhas queridinhas Gostei muito do efeito que deu nos meus fios Fiquei apaixonada por ela Tá bom? Então é isso aí Mais uma dica pra vocês Mais um vídeo Certo? Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dê like aí Que quanto mais você dá like Youtube Avisa que tem vídeo ali Toda semana Certo? E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fique com Deus Bye Que eu fui Tchau Tchau